Hora de sucesso! Notificação, mais um sucesso pra minha galera linda. Chora no que passa, vai! E já doeu, mas hoje não dói mais. E tanto fiz, que agora tanto faz. E o nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender, te esquecer. E foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. E não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como... Bora cantar, vai! Bora cantar, vai! E foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer... Lindo demais, vem! Mas eu já superei você. E foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer... Mas eu já superei você. Bora pra mais uma, vem, vem! Vem com o Moisés Santana, Seda Recaída. J.R. Forte, a loja mais top de humilde. J.R. Forte, a loja mais top de humilde. Eu tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída. O número já tá na tela, é só apertar o red que diz me ver. Uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e otifar ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai... Pra completar essa chamada. Arrocha, vai! Arrocha, vai, vai! Atende aí, o Seda Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se só for meu nome assim. O importante que eu ouvi, você me chama de benzinho. E aí, atende aí, o Seda Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se só for meu nome assim. O importante que eu ouvi, você me chama de benzinho. Bora, vai! Arrebenta, Bruno, vai, Bruno! Meu violonista, arrebenta, vai! Chara não que faça, vai! Portal! Tô a rocha, tchau, tchau! Bora cantar, vai, vai! E me enverguei Na melhor que você tem. E pra ver se com inspiração e otifar ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai... Pra completar. Só quem já tomou uma, joga o copo e canta, vai, vai! Atende aí, o Seda Recaída tá ligando aí. Se só for meu nome assim, o importante que eu ouvi, você me chama de benzinho. Atende aí, o Seda Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, o Seda Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se só for meu nome assim, o importante que eu ouvi, você me chama de benzinho. Atende aí, o Seda Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se só for meu nome assim, o importante que eu ouvi, você me chama de benzinho. Abraçar, minha produtora, MF Produções e Eventos. Balança, vai, balança, vai. Arrocha, vem. Bapearia do bode. Essa é a Estouro, tamo junto, Brasil. Chora no que passa. Abraçar, RP Entretenimento. Meu parceiro Rico e Pimenta, tamo junto. E algumas mentiras beijarão sua boca, uma decepção atrás da outra, eu entendo você. Bora, vai. E o seu amor tem trauma do passado, o sentimento deve tá rachado, mas eu entendo você. E o seu coração perdeu a dor, cansou de errar a mão. E o seu teto desabou, perdeu o chão, mas pendure uma plaquinha aí de atenção, um novo amor em construção. De tijolim por tijolim vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E aí, vai. De tijolim por tijolim vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E pra cantar comigo, ele o estourado, chega pra cá, Paulo Henrique. E o seu coração perdeu a dor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. E mais pendura uma plaquinha aí de atenção, um novo amor em construção. De tijolim por tijolim vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolim por tijolim por tijolim vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolim por tijolim vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Eu também já chorei, mas me recuperei. Se o peso da gaiada aos poucos me acostumei. Eu bem que lhe avisei, conselho já te dei. Amigo, nessa rua trança gaia, eu já morei. Você vai chorar, mas não precisa isso. A mulher que não presta, enfeita a testa, não quer compromisso. E ela te traiu, e ainda ficou com a casa. E o Ricardão tá lá, mas chora não que passa. E chora não que passa. Esquece essa mulher, e pede outra garrafa. E o Ricardão tá lá, mas chora não que passa. E chora não que passa. Chora não que passa. Bora, Bailson! Essa é sucesso, essa é estouro. Eu também já chorei, mas me recuperei. Se o peso da gaiada aos poucos me acostumei. Eu bem que lhe avisei, conselho já te dei. Amigo, nessa rua trança gaia, já morei. Você vai chorar, mas não precisa isso. A mulher que não presta, enfeita a testa, não quer compromisso. E ela te traiu, e ainda ficou com a casa. E o Ricardão tá lá, mas chora não que passa. E chora não que passa. E esquece essa mulher, e pede outra garrafa. E o Ricardão tá lá, mas chora não que passa. E chora não que passa. E chora não que passa. E esquece essa mulher, e pede outra garrafa. E o Ricardão tá lá, mas chora não que passa. E chora não que passa. Chora não que passa. Essa é sucesso, essa é estouro. J.R. Fortes, Fabiano Davan. Migo Luçom, Cago Paredão. Portal do Arrocha. Hora de sucesso, hora de sucesso. E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega não precisa, manda mais ninguém. Dá um beijo agora, vem, vem. Bora, milho. Bora, milho. Minha noçada. Chora não que passa, vai. Essa é sucesso. Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você. Me embelisca que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega não precisa, manda mais ninguém. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega não precisa, manda mais ninguém. E dá um beijo agora, vem. Abraça minha galera do doutor. Bora, bingo no som. Esse é estouro. Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega não precisa, manda mais ninguém. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega não precisa, manda mais ninguém. E dá um beijo agora e vem. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some se eu te ver de longe. Vira a cara, finge o que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me perguntar. Porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. Mas eu adoro. Chora não, chora não, vai. Estúdio Klaus, é gravando tudo ao vivo. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some se eu te ver de longe. Vira a cara. Essa é boa, vai, vai. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me perguntar. Porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. Diz. Sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você. E você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você. Sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. Mas eu adoro. Vem com Moisés Santana, baby. Sucesso do verão. Repertório novo. Chora não que passa, vai. É pra machucar, é pra machucar. Portal Tua Rocha Você tem um emprego pra mim. Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse beijo em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Bora, bora, vai MF Produções e Eventos Tamo junto Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Bora, bora, bora Bora, Bruno Bruno na viola Arrebenta, vai E pra cantar comigo Larissa Freitas Canta, meu amor Pode deixar comigo Hoje nem é sexta-feira Não quero saber Quero aventura Já trabalhei, tô cansada Dessa vida louca Ninguém me segura Se quiser pegar, pego mesmo Sem essa de rola, receio Se quiser pegar, pego mesmo Sem essa de rola, receio E se meu ex me chamar Eu bloqueio Se ele me ligar Eu rejeito Solteira eu me deito Sem chifre eu me levanto Assim eu vou vivendo A minha vida em todo canto Solteira eu me deito Sem chifre eu me levanto Assim eu vou vivendo A minha vida em todo canto Ei, coleguinha Sem solteira é ter qualidade de vida Coleguinha Sem solteira é ter qualidade de vida Ex, ex Passado é passado E quem não gostou Ex, ex Passado é passado E quem não gostou Vai pra casa do Hoje nem é sexta-feira Não quero saber Quero aventura Já trabalhei, tô cansada Dessa vida louca Ninguém me segura Se quiser pegar Pego mesmo Sem essa de rola, receio Se quiser pegar Pego mesmo Sem essa de rola, receio E se meu ex me chamar Eu bloqueio Se ele me ligar Eu rejeito Solteira eu me deito Sem chifre eu me levanto Assim eu vou vivendo A minha vida em todo canto Solteira eu me deito Sem chifre eu me levanto Assim eu vou vivendo Assim eu vou vivendo a minha vida Em todo canto Ei coleguinha Sem solteira é ter qualidade de vida Coleguinha Sem solteira é ter qualidade de vida Ex, ex Passado é passado E quem não gostou Vai pra casa do Ex, ex Passado é passado E quem não gostou Vai pra casa do Ex, ex Passado é passado E quem não gostou Vai pra casa do Ex, ex Ex, ex Passado é passado E quem não gostou Vai pra casa do Chora não Coleguinha Portal Tudo a rocha Saudades quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia o meu bem Na mesma hora Hoje é sol Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudades quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia o meu bem Lembra a gente no começo Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Sentimento seu Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Obrigada, Moisés Santana Sucesso, meu amor Obrigado, meu amor Vamos de música Chora não que passa E essa é pra galera Que gosta de tomar uma Vamos beber, vamos beber Vamos beber Que a mata é difícil demais Essa é pra relembrar Galera do Campestre Bora Jó Bora César Família Freitas Dinasteglas Bora Ninho Bora Ninho Em vez de você Ficar pensando nele E aí, bora cantar, vai Em vez de você Viver chorando por ele E aí E pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Quero fazer Quero fazer Você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino da felicidade Da felicidade Bora tomar uma, vai Pra mim é você E aí, vai E pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Machuca vai, machuca vai Machuca vai MF Produções e Eventos Alô, Martê Música boa, música boa Atrasadinha Chora não que faça Vem com muita santana, vai Vamos cantar, vai Música Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração Gritou por cima Música E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo Que pra isso Eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo Que pra isso Eu tenho dom E tá aí Que é nosso Primeiro encontro Hoje Eu te vejo pronto, viu? Bora rocha Vai, vai, vai Chora não que faça Vai Vem com o Moisés Santana A rocha, vai E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração Gritou por cima E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo Que pra isso Eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom E aí? Deixar comigo Que pra isso Eu tenho dom E tá aí Que é nosso Primeiro encontro Hoje Eu te vejo E pronto J.R.Poste A loja mais estourada De humilde Gago Paredão Mais uma boa Mais uma boa Chora no que passa Vai, vai Hoje eu acordei Com uma indecisão Um alerta pro meu coração Um oi vai vir a tchau Um sim vai vir a não Bora, bora, vai Cansei 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 Já basta tudo Que eu passei Parei Parei Quem sabe canta vai Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Mais um favor Some Nem me chame Pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Mais um favor Some Nem me chame Pelo nome Bora, John Meu guitarrista estourado Chora no que passa Vai Se a voz é santana Ao vivo Hoje eu acordei Com uma indecisão Um alerta pro meu coração Um oi vai vir a tchau Um sim vai vir a não Quem errar Não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo Que eu passei Parei Parei Canta aí Vai, vai E só me chame De amor Se for pra me amar Só me chame De beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor Some Nem me chame Pelo nome Só me chame De amor Se for pra me amar E aí Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame Pelo nome Manda um abração pra minha família Toda a família Santana A Tio Mário A Tio Mário Beijo Vamos cantar O que adianta O que adianta apagar Meu número De semana Se na segunda-feira Vai se repetir a mesma história E você vai acordar Se olhar no espelho E aí E aí vai lembrar Que existe um sujeiro Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia E vai sobrar E vai sobrar espaço Na sua cama E vai faltar alguém Pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Abraçar Abraçar meu amigo O véu E polho do véu Esse é estúro Vem com a gente Vai E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Vai sobrar espaço Na sua cama E vai faltar alguém Pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Vai sobrar Vai sobrar espaço Vai sobrar espaço Na sua cama E vai faltar alguém Pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Chorando que passa Abraça meu parceiro Fabiano da Fã Esse é estouro Mais um sucesso Bora mil, bora mil Mil no sax Precisei de mil frases certas Pra te conquistar Pedir uma ação errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei E aí, coração, vai! E coração, me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Um péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Um coração e fala, como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Um péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa E coração e fala, como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Um péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tome com essa Chora não que passa, vai Se a voz é assentando ao vivo Estude o Cláudio, esse é sucesso